relaxa. É muito comum isso, né, gente? Os espasmos, os músculos, eles relaxam e contraem muito rapidamente, por isso os espasmos acontecem. E à noite acontece muitas vezes com as pessoas, porque quando você não tá gastando os hormônios de estresse, cortisol, adrenalina, durante o dia, você tem, e tem outras razões também, tem um vídeo meu que eu explico por que que à noite os sintomas acontecem, coloca lá por que eu sinto os problemas à noite, Paulo Doutor Almeida, que você vai ver, você acha no YouTube isso. E aí, o importante é, de socorro, pratica as meditações durante o dia, e aí você vai sentindo mais tranquilo durante o dia, pra chegar à noite, você conseguir se libertar disso, né? Deixa eu vencer, querida. Leni, boa noite, doutor. É normal da ansiedade ficar com a vista embaçada? É, são sintomas comuns da ansiedade, tem vários vídeos meus no canal falando sobre os problemas da visão, como sintomas mesmo da ansiedade, tá? Então, fica tranquilo, é comum, mas à medida que você também trata, e os sintomas desaparecem, né, eles não são pra sempre, não tem nada estragando a sua visão, tá? Fica tranquilo. Márcia, doutor Paulo, você é uma benção, estou com crise de ansiedade há vários dias, muita pressão até pra respirar. Ô, Márcia, muito obrigado aí pelo feedback, que pena, você tá vivendo aí esse drama pessoal agora, né? Realmente não é fácil, mas, a medida que você for também relaxando, pratica as meditações, vai tentando ficar mais calmo, né, Márcia? Você vai superar isso, tá? Tamo junto aí, fazendo favor. Rose, boa noite, doutor. Bruxismo e feridas na pele é normal em casos de ansiedade? Sim, né, o bruxismo é clássico da ansiedade, porque a pressão aqui no maxilar da mandíbula, principalmente à noite, rangendo os dentes, são sintomas comuns da ansiedade mesmo. Então, infelizmente é muito desagradável, mas é comum na ansiedade e problemas na pele também, feridas na pele, inflamações, inchaços. Eu lancei um e-book, como se livrar dos problemas da pele, da ansiedade. Tem aí no link do meu Instagram, aqui, arroba doutor Paulo Antônio Almeida, você pode acessar lá o link, você pode encontrar esse e-book lá pra você adquirir. Márcia, doutor Paulo, eu te abençoo grandemente, você é maravilhoso. Obrigado, querida. Deixa eu abençoe também. Obrigado pela atenção. Francisco, doutor Paulo, hoje, tensão no meio das costas, todos os dias, uma coisa diferente. É, isso é muito comum, né, isso que o Francisco tá falando, incomoda muitas pessoas porque são, os sintomas migram, eles variam muito, né, e aí variando, vocês ficam mais tensos mesmo, porque quando você começa a se acostumar com sintoma, aparece outro. Mas isso é clássico na ansiedade mesmo. Então, por isso que hoje eu tô chamando atenção só de vocês pra não desesperar. Vamos investir na esperança de que você vai ficar livre desses sintomas, sim, né, tem cura pros sintomas da ansiedade, e à medida que você diminui o desespero, diminui a catastrofização, a dramatização, geralmente as pessoas com ansiedade são muito criativas, né, gente? Vocês são muito inteligentes, muito criativos. E aí, muitas vezes, por exemplo, uma cena que parecia tranquila, vocês já viram filme, novela, né, como se fosse aí a Jeanette Clare, como se fosse uma novela da Globo, das oito. Então, assim, é esse tipo de dramatização para a arte, para o cinema, cinema, para a literatura, para a televisão, maravilhoso. Mas quando você pensa na questão da ansiedade, é mais complicado mesmo. Então, vale a pena vocês aí estarem respirando tranquilos e tentando não se desesperar, deixar as coisas acontecerem com mais calma e, assim, pouco a pouco, os sintomas vão desaparecendo, né, com fé, com força e com vontade, a gente vai libertando, né, gente? Pouco a pouco. Cristiano, doutor, boa noite. Um médico cardiologista disse em um vídeo que quem tem ansiedade é porque tem problema cardíaco, é verdade? Não é, né, Cristiano? Gente, não acredita nessas coisas na internet, esse fake news, né? Não acredita nisso, não. Porque, na verdade, são coisas diferentes. Quem tem problema cardíaco, provavelmente tem ansiedade, né? Então, claro, se você tem algum problema orgânico, se você tem um problema de saúde física, uma, um tumor, um problema cardíaco, uma dor em alguma parte do corpo causada por um problema físico, aí você vai ficar ansioso, né? Tem um vídeo meu no canal que eu falo com isso, falo isso. Por que que a dor orgânica, a dor física causa ansiedade? Porque você fica mais tenso, é um fator estressor, né? Então, agora, no contrário, não. Quem tem ansiedade não tem problema cardíaco necessariamente, né? Agora, quem tem problema cardíaco tem ansiedade, claro. Porque você vai ficar preocupado com o seu coração, vai ficar tenso, estressando. Agora, quem tem ansiedade não são outros fatores, não são fatores psicológicos. O coração dispara, ele pode chegar a 200 por minuto e você voltar ao normal, sem problema nenhum. Não tem problema. Se você não tem problema cardíaco, o coração pode disparar, que não vai causar morte, não causa infarto, não causa AVC, não causa tumor, não causa câncer, né, gente? É claro que, a longo prazo, você vai debilitar o seu sistema imunológico e aí, claro, que precisa... Entra em contato comigo aqui no Instagram para a gente agendar uma sessão online. A sessão tem uma hora de duração através de chamados de vídeo e aí você pode cuidar e tratar a ansiedade. Mas a gente não tem nenhum problema cardíaco, né? Pelo amor de Deus. Não vão falar isso, não, porque as pessoas de ansiedade já são desesperadas. Se vocês ouvem isso... Não é... A gente não mata, não causa AVC, não dá problema cardíaco, não, tá bom? Rayane... Doutor, é normal sentir dor todos os dias? É comum na ansiedade, os sintomas podem ficar todos os dias, tá, gente? Infelizmente, você pode sentir dor todos os dias, o dia inteiro, sim. Principalmente dores musculares, porque o corpo, ele sofre muito aí com os sintomas da ansiedade, né? Então é comum acontecer. Mas com tratamento, você volta ao normal, tá? Sem problemas. Rafaela Silva, boa noite. Por que os antidepressivos pioram mais a ansiedade? Na verdade, tem vídeos no canal que eu explico por isso, o que que isso acontece. Os antidepressivos, eles não foram descobertos ou fabricados pra tratar a ansiedade. Eles foram descobertos por acaso, pra melhorar alguns sintomas de algumas pessoas, mas eles não foram, não há tecnologia pra tratar especificamente, por exemplo, a produção excessiva de hormônios de estresse, cortisol, adrenalina. E eles têm muitos efeitos colaterais. E eles pioram os sintomas da ansiedade por causa dos efeitos colaterais, né? Então, você vai conseguir começar a sentir tonturas, enjôos, náuseas, vômitos, porque eles atacam outras áreas do cérebro e do corpo. Então, gente, não existe ainda uma tecnologia que vá especificamente atuar numa área do cérebro específica. Ele atua no corpo todo, né? Então, aí, é bastante complicado, porque as pessoas, elas...